Oi, oi, meus amores! Que saudade de vir aqui gravar vídeo com vocês. E agora, tá vendo isso aqui, ó? Essa tranquilidade, cenário à vontade, aberto. Ai, vai ter barulho no nosso vídeo? Vai ter barulho. Agora, 2025, agora tem esses finalzinhos de 2024. Eu vim falar pra vocês que a gente vai gravar tudo com barulho, sem barulho, sem frescura. Então, eu voltei com tudo. E tem integrante novo na família, gente. E quem ama os animais, sempre tem um jeitinho de colocar mais um, né? Sempre assim. Não tá sendo muito fácil a adaptação, mas tá indo. Na verdade, no final, os animais, eles mesmos se entendem. Foi obra de Deus, né? Porque eu não esperava. 9 horas da manhã, tocou lá meu celular, minha amiga Messana. E aí, ela falou assim, Dani, me ajuda. Tem um bichinho aqui que precisa da ajuda, vai acabar morrendo. Tá de uma altura, não consigo pegar. Me socorre por o encontro dela. Resgatei esse animalzinho, consegui. Graças ao meu braço pequeno. Se não fosse o meu braço pequeno, não daria pra ter resgatado da forma que eu consegui pegar. Tudo é obra de Deus. Eu não escolhi ter esse animalzinho neste momento. Mas, como a Anitta foi resgatada, e foi Deus que colocou ela no meu caminho, com uma outra amiga. E é isso, gente. Eu só sei dizer que eu tô muito feliz. Tô feliz por ter voltado com os vídeos. Nós vamos ter vídeos todos os dias. Às 18 horas, eu vou soltar aqui vídeo no canal. Agora é a hora da verdade. Chega de enrolação, Dani. Tô louca pra mostrar pra vocês. Eles estão no melhor momento, posso dizer. Por isso que tá esse silêncio. Porque, na realidade, não é esse silêncio todo, não. Mas, como eles estão no melhor momento da vida deles, agora eu vou mostrar pra vocês. Por que que tá esse silêncio? O Babalu, todos já conhecem. E agora, não sei qual vai ser o nome desse novo membro aqui, desse novo calopsita. Descobrimos há pouco tempo. Quando eu e minha amiga Messana resgatamos, descobrimos que achávamos, né, na verdade, que era uma menininha. Mas é um menininho. Então, agora precisamos dar um nome pra esse menininho. Ele tem um pouco de medo da mão. Já fez a fase da adaptação de quarentena. Já ficou longe. Já dormiu em outra gaiola. Mas, agora a gente sabe que tá com a saúde impecável. Levamos no veterinário. Tá tudo bem. E agora já tá dormindo até no mesmo alojamento que o Babalu. Então, esse aqui é o novo integrante. Vou deixar pra vocês colocarem o nome. Dessa vez, vocês que vão escolher o nome, porque a minha amiga escolheu o Vicky. Mas a gente descobriu que é um macho. E ele, ó, é bonzinho, ó, gente. Muito bonzinho. Mas, aonde o Babalu vai, ele quer. Logo, logo já vai tá voando. Aqui, eles brincam na casinha deles o dia inteiro. Vou começar a mostrar pra vocês como que vai ser essa adaptação aqui em casa. As bagunças que eles fazem. Esse aqui, gente, é um grude. É um grude de mamãe. É um grude de mamãe. Ganhou um irmão. Ganhou um irmão. Vai ter que aceitar. Ó, tem um pouco medo ainda de mão. Tá vendo, ó? Mas, é mais medo mesmo. Quando o Babalu chegou pra gente aqui em casa, ele era medroso. Mas, agora já tá esse grude, ó. Agora já tá esse grude. Já, ó lá, ó. Adoro um carinho, Babalu. Conto com vocês aí pra dar o nome desse novo membro da família. E, aos poucos, eu vou contando pra vocês como que tá sendo a fase de perder o medo, né? Da mão, ó. Porque, ó, tá vendo? Já voou. Tá vendo, ó? Já voou. Já tem medo, já. E, pra finalizar, gente, eu conto com vocês pra me ajudar a colocar o nome nesse novo integrante da família que já tem muito amor. E... É isso, gente. Até o próximo vídeo. Clique aqui, ó. No gostei. Curte, compartilhe com os amigos. Vamos que vamos. Já voltamos com tudo. Até com o novo integrante. E, até o próximo vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, gente.